Vou contar-te um segredo. Estou sozinha, profunda e magicamente sozinha como está o mar. Estou quieta num ponto da existência, um ponto em cima esmado, onde os olhos se abrem como tremendos muros de água. Toda a idade ressoa nestes gigantes, todos os quartos rasgados em sucos, todos os quartos em flor, todos os quartos negros de medo, todos os quartos raiados de sol. A primeira e a última explosão estelar, os gritos do primeiro e do último recém-nascido. Estou sozinha, profunda e magicamente sozinha como está o mar. Estou sozinha, profunda e magicamente sozinha. Estou sozinha como está o mar. Sente, neste instante, ganhou forma um barco à deriva. Quebrou-se a vela. Perdeste as sílabas. E as ondas caem já longe. Nenhuma palavra tem traço neste lugar. Só o oco te mantém à tona. Só a leveza do vazio te mantém firme sobre as ondas. Confia-se em mim. Mergulha. Vem-me buscar.